Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff assina daqui a pouco um convênio para a construção de creches em todo o país. Esta é uma das medidas da ação Brasil Carinhoso. Vamos então mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo? Renata, voltamos aqui ao Salão Nobre do Palácio do Planalto e agora nós vamos entrevistar a prefeita de Lauro de Freitas, cidade que fica na região metropolitana de Salvador. Ela se chama Moema Gramacho e ela está aqui em Brasília porque o município de Lauro de Freitas vai ser um dos primeiros contemplados no programa Brasil Carinhoso. Boa tarde, prefeita. Como que o município de Lauro de Freitas vai ser contemplado hoje aqui pelo Brasil Carinhoso? Boa tarde. Primeiro que nós queremos agradecer a este programa por estar ofertando essas creches para os municípios do país. Em Lauro de Freitas que nós implantamos a primeira creche em 2005, no nosso primeiro mandato, hoje temos 18 creches entre públicas e conveniadas, estamos construindo 3 do PAC-2 e vamos assinar agora mais 3 creches. Isso significa que a gente vai ter condição de atender um número razoável de crianças de 0 a 3 anos em nosso município, mas ainda é pouco diante da necessidade, porque nós precisamos de muito mais creches ainda. Por isso que esse programa tem um papel fundamental neste processo de inserir os nossos miudinhos já num processo de educação. Agora a senhora como prefeita, como vê essa questão do governo federal ampliarem até 50% os recursos que hoje já são repassados para cada vaga aberta em creches nos municípios do país. Vai ajudar as prefeituras, os municípios, a abrirem essas creches e terem creches de qualidade? Com certeza. A maioria dos municípios do país que sobrevive apenas com o fundo de participação dos municípios espera justamente essa oportunidade. Esse programa veio a tempo, veio a contento, justamente porque a maioria dos municípios quer ter creches, mas tem dificuldade. Se a gente tem um estímulo do governo, se a gente tem uma contribuição do governo, isso vai facilitar e muito para que os municípios possam implantar as suas creches. É desejo de todo prefeito ter as crianças sendo assistidas e as mães e os pais poderem estar trabalhando e ter a segurança de que vão ter seus filhos num processo de assistência e de educação. Portanto, essa contribuição é muito bem-vinda. E a ampliação em 70% dos recursos ligados à merenda escolar para os municípios por meio do Ministério da Educação também é outra boa notícia. Com certeza. Todos sabemos que a merenda escolar foi muito ampliada nos últimos anos, mas mesmo assim o valor da merenda escolar ainda é pouco. E com essa ampliação a gente vai ter condição de investir menos do que a gente sempre investiu. A maioria dos municípios investia muito para completar a merenda escolar. Com essa contribuição do governo federal, nós vamos investir um pouco menos para complemento, o que significa dizer que nós vamos poder ampliar com outras ofertas de serviços públicos para a nossa população. As crianças, as mães, por isso que eu quero parabenizar a nossa presidenta Dilma por estar neste momento fazendo um projeto como esse, que está mostrando o seu compromisso com as mulheres, está mostrando o seu compromisso com a família, acima de tudo, e o seu compromisso com a educação. Uma educação integral que pensa na creche, que pensa na merenda escolar, que pensa na saúde e na qualidade de vida. Portanto, é mais do que carinhoso esse programa. Muito bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que a NBR vai transmitir ao vivo o anúncio da presidenta Dilma Rousseff sobre as medidas voltadas à primeira infância. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.